Aprende, sim. Se você é do zero, e a plataforma começa de quem é do zero. Se a pessoa tem um básico... Recomeça de novo. Recomeça de novo. Mas eu tenho um básico de 40 anos atrás, da faculdade ainda. Mas quando eu entrei também, aquilo veio com a facilidade, mas também eu me considerava do zero. 40 anos sem ler uma palavra em inglês, era zero. Mas a pessoa aprende do zero também, sem nenhum problema. A plataforma é simples. Você consegue trabalhar com ela com muita simplicidade, e você faz seus horários. A metodologia é boa, acho que é a Tisha aí que sabe mais falar sobre a plataforma. E são cursos de 10 minutos, de 5, de 15, tem todo jeito, e você se sente bem. e a Tisha! Obrigado.